e vem conquistando o público com muita simpatia. Os oerões se apresentam hoje nos mercados. A Aline confirma pra gente. Oi Aline, boa tarde pra você. Já tá aí no palco? Já tá tudo pronto com os oerões? Oi Jéssica, boa tarde. Boa tarde a você que assiste ao Balanço Geral Especial de Sábado. Segunda noite de Forró Caju. Grande a expectativa. Tem muita gente boa pra passar aqui. Nós estamos no palco principal, o palco Luiz Gonzaga. Aqui comigo, como você disse, o oerões do forró. Que entra aqui no palco duas da madrugada. Mas vai fazer muita gente dançar bem gostoso. Deni, Rogeris e a Marjorie. Fala pra gente sobre a expectativa do show hoje à noite. Hoje o bicho vai pegar, hein, senhor? O bicho vai pegar e o couro vai comer, hein? Hoje tem cachaça e o Forró Caju. Vai ser coisa boa. Quero convidar vocês que estão em casa. Forró Caju, pelo amor de Deus, venha. Vamos descer, vai ter forró, repertório atualizado. A gente tá preparando um show incrível pra vocês. Então, vamos embora. Marjorie, o que que vai ter? Tem forró das antigas, tem música atual, tem pra todo gosto, tem vaquejada. Vai ter até de manhã. Vocês não vão se arrepender. Venham pro Forró Caju. Os oerões de forró hoje até de manhã, viu? É pra dançar coladinho até o sol raiar. Arrochado mesmo. Quero ver a poeira levantar. Vamos ouvir um pouquinho de zoeirões, essa banda que é daqui do nosso estado. Quando a gente se apaixona, fica cego, surdo e mudo. Só o coração pode entender o amor, o amor. Só o coração pode entender. Ó, é pra ficar na vontade o show de zoeirões, hoje aqui no palco do Forró Caju. Duas da madrugada, se programa, vem pra cá, vem cedo, vem curtir gostoso. Ó, eu já tô ouvindo o sonzinho aqui no palco. Passagem de som daqui a pouquinho. Vamos convidar o público mais uma vez. Convidando vocês, hoje, Forró Caju, segunda noite do Forró Caju, vai ser incrível. Vai ter zoeirões do forró. Vem, 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 hoje às duas da manhã. Não tem hora pra acabar não. Vamos embora, vamos embora, viu? Os oerões do forró, hoje, duas horas aqui no Forró Caju. Jéssica, eu sei que você curte, vem pra cá. Eu curto sim, tava ontem no Forró Caju. Vou aparecer também pra curtir os oerões. Vai ser sucesso, Aline. Sem dúvida alguma, né, gente? Ó, vou aqui de câmera 1 ou câmera 2.